Música Aí ela foi realizada durante 10 anos, ela ficou parada e nós agora conseguimos, né, através da Prefeitura, recomeçar essa prova. Porque nós achamos, né, e acreditamos que uma prova, que tem um histórico, que o Vanderlei e o Rodrigo de Lima terem vencido duas vezes aqui em 91 e 92, e a Cleusa Irineu também, com duas vitórias, ela não poderia acabar. Então nós temos mais de resultado. O blog do Farina, tá, ele tá sempre colocando a matéria, colocando o pós, colocando até trechos da prova. Nós vamos lá acessar o blog do Farina. Obrigado. O Rodrigo de Lima e também da Cleusa Maria Irineu. Mas não é da boa, é da boa. Ada Sayuri, de Londrina, esposa do Rodolfo, segunda colocada recebendo do Bruno. Obrigado pela participação de vocês, esperando vocês aqui no próximo ano. Essa é a 11ª categoria agora, que seria o pré-veterano, que é de 30 a 39 anos. Adriano, de Rolândia, em primeiro lugar. Segundo, Fernando, que é de Londrina, em segundo lugar. E o João Marcos, de Biporã, em terceiro lugar. Então, vamos para a premiação. Dirceu, vamos lá, Dirceu. O Reginaldo fazendo a entrega. E também, essa é a primeira para a professora Rosana. Vamos lá. Colocada, Eliane Maria Real, de Rolândia. Segunda colocada, Maria Aldenice Martins, da Gol do Rolândia, do Bandeira. E terceira colocada, Fátima de Almeida. Segunda colocada, e o Reginaldo, do terceiro lugar. E a Rosane fazendo a entrega para o primeiro colocado. Primeiro colocado, José Loureiro Bepa, de Rolândia. Segundo colocado, o Nevaldo José Correia, da Curremar, de Maringá. E terceiro, Mário Takassi, de Londrina. Parabéns a vocês. Agora, vamos começar a premiação na categoria Ip do Zé. Parabéns para vocês. Uma boa corrida de vocês. Vendo da professora Regina. Primeiro colocado, é o Elton, de Imbiporã, da equipe da Adriana de Souza. Segundo colocado, Fernando, equipe de Léotinho de Londrina. E terceiro, meu Aris. José Binati. Tá? Primeiro colocado, o Carlos Antônio, Cláudio Dias, de Oliveira, da equipe do Zé de Joguapitã. Segundo colocado, Osmar Cândido. E terceiro, o Antônio Clara Martins, da Golden Runners, com treina. E o segundo colocado, é da equipe Pevere, vetor técnico da Secretaria de Esportes. E o primeiro colocado, recebendo da Secretaria de Educação, Rosane, o seu brinde. Parabéns a todos. Primeiro lugar, Oswaldo Manieri, de Alto Paraná. Segundo lugar, João Luiz Mascarini, da Corre Mar e do Marigã. E terceiro lugar, Davi Vieira da Silva. Agora, categoria de 60 a 69 anos. Primeiro colocado, José Marida. É a primeira colocada. É a equipe Marida de Londrina. E segunda, Creonice da Silva Carmo, de Mandavari. Obrigada. 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 Agora, categoria de 5 a de Oliveira, da equipe Pevere, vermelha de Apucarana. Maria, primeira colocada. Reginaldo, entregando para Clauser Paulino, que é a segunda colocada, que é de Mandaguari. E a terceira, Júlia Tiem, que é correndo em família de Arapongas. A primeira colocada é de Apucarana, da equipe Pevere, vermelha. Vamos ter a Zondrigues. Equipe Pevere, vermelha de Cambira. E segunda colocada é a Ol Galeria Tucano de Londrina. Parabéns a vocês, meninas. A primeira colocada foi entregue pelo Reginaldo, o segundo pelo Ramires e a Rosane entregando brindes. E o atleta mais idoso, cadê que eu não vi esse ônibus ainda? Aqui, ó. Cadê o... Ah, tá quietinho aqui, escondido. Sempre presente em competições que nós realizamos em Holanda e sempre fazendo a sua prova ali em Apucarana, né? Uma prova muito bonita que ele realiza sempre. Eu agradeço e reconheço a eles há muito tempo que isso daqui é uma maravilha. Isso aqui não precisa coisa melhor. O empreendedor, ele nem se foda aqui. Tucano, sucesso total nessa 11ª prova rússica de Holândia? Sim, a 11ª prova rússica de cidade de Holândia foi sucesso total. Tivemos um apoio fantástico da Prefeitura através da Secretaria de Esportes de Holândia.